MST, essa luta é pra valer! 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 Ser criança é ter direitos de brincar, sonhar e ser feliz Ter a paz de uma morada em sua vida E não viver pelas esquinas do pai Terra e vida Esse foi o tema do sexto encontro do Sem Terrinha em Pernambuco Que aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de outubro de 2001 No ginásio Geraldão, na cidade do Recife Cerca de 2.500 crianças ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST, a Comissão Pastoral da Terra, CPT E ao Movimento dos Trabalhadores Urbanos Sem Teto, MTST Participaram da programação MST, vamos lá! Pernambuco! 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 A nossa bandeira A nossa luta Fogo Que acende todo dia A nossa luta pela terra Ah, com a tua ajuda Posso ouvir o som de nossas lonas pretas Em cada terra Improdutiva E conquistada A nossa luta O encontro do Sem Terrinha Ele é importante No processo organizativo Do movimento Sem Terra e das crianças Porque ele Começa, o encontro praticamente Começa em março quando É tirada uma temática E durante o ano os professores trabalham Com a criança essa temática E durante essa preparação Vai se trabalhando diversos Espaços educativos E momentos educativos com essas crianças E combina com o encontro Onde as crianças vêm organizadas Pelos professores Por elas próprias também E isso então vai criando Uma cultura de organização Nessas crianças Que já herdaram então Uma identidade de Sem Terra Na abertura Estiveram presentes entidades Que apoiam a luta do Sem Terra No Estado Eu estou muito feliz De estar aqui com vocês Porque nasceu em mim Reviveu em mim A esperança de que nós Podemos ter um país diferente Quando os nossos jovens As nossas crianças Estão aqui lutando Pelos interesses de vocês A gente precisa viver Nesse país do futuro Já que agora Nós não temos condição De ter a justiça social Que precisamos Portanto, sem terra Não desanime Não desanime Vão à luta Nada de pensar No individual Tem que ser no coletivo Tem que ajudar o pai A mãe O companheiro Que lá está Que lá estão Nos seus assentamentos Acalorados Pela luna preta Que este calor Que abraza Os nossos corações Não diminua O nosso entusiasmo Por um Brasil mais justo Por um Brasil mais solidário Nós não precisamos Apenas de terra Nós precisamos De condição De trabalhar Para que vocês Sejam cidadãos Do futuro Com muita dignidade O Brasil Que a gente Quer construir Necessariamente Tem que passar Por vocês Tem que ter a cara Dos sem terrinha Nós precisamos De dizer Para Fernando Henrique Para os latifundiários Deste país Que nós queremos Virar o jogo Deste país E este país Precisa ter a cara De vocês Precisa ter a criatividade De vocês Precisa ter o sonho De vocês Que é terra Para todo mundo Porque a terra Que é mãe Precisa ser entregue Aos verdadeiros Proprietários Que são vocês Que é do campo Que vai vir A transformação Deste país Que é do campo Que vai vir A construção Da verdadeira Cidadania Que vai abalar Com o império Que manda neste país O que vai vir O meu amor, que bendice assim, e amor do campo, era de alegria. O meu amor, que bendice assim, e amor do campo, era de alegria. Na pauta do encontro, reivindicações por terra, saúde, educação, em resumo, dignidade. Além de comemorarem o seu dia, as crianças participaram dos debates, palestras e apresentaram algumas místicas. Música 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 A gente está tentando trabalhar aqui o cotidiano deles nos assentamentos através de massa de modelar caseira. Uma maneira da gente estar não só trabalhando assim a questão do dia a dia deles, mas através de materiais que eles possam também desenvolverem dentro dos assentamentos. Não é um material caro nem nada, é uma coisa que eles conseguiriam fazer em casa e é uma forma divertida deles brincarem e de discutirem o dia a dia dos assentamentos. Música Aprendi frevo, mas não aprendi muito assim não. Música Em outro momento, houve a socialização do que foi realizado nas oficinas, com a mostra dos trabalhos produzidos pelas crianças. Música Na noite cultural, os sem-terrinhas mostraram a cultura das suas regiões através da música e da dança. Música 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 No terceiro dia do sexto encontro do sem-terrinha, houve a caminhada até o marco zero, que começou com a concentração na Praça do Derby. Música A caminhada foi organizada por alas que traziam as três dimensões da terra e vida. Terra enquanto natureza, trabalhando a dimensão do cuidado com a água, os animais e produtos saudáveis à ecologia. Música Outra ala trazia os agressores da vida, como a alca, os transgênicos, o lixo e o agrotóxico. Música Música Terra enquanto cultura, foi outra ala da caminhada do sem-terrinha, que mostrou as raízes da nossa cultura, como o frevo, a ciranda, o coco e o chachado. Música A ala Luta pela Terra, trouxe a luta dos índios, do povo de canudos, dos trabalhadores das ligas camponesas, da luta dos negros com zumbi dos palmares, do MST e da CPT. Música Música Na chegada ao Marco Zero, houve o encontro das crianças do campo e da cidade. O sem-terrinha e as crianças das escolas municipais do Recife, foram saudadas com o ciranda, maracatu, malabaristas, e cantaram o hino nacional, além de ouvirem atentamente as palavras do prefeito João Paulo. Vocês apontaram as suas prioridades e quais são as prioridades que vocês elegeram. A melhoria da qualidade da educação é a primeira reivindicação aprovada por vocês. Vocês colocaram a questão da violência, que é um problema que aflige a violência que é praticada contra as crianças em casas, mas também a violência praticada por esse modelo aí econômico. Música De volta ao Geraldão, foi apresentada a mística de encerramento pelas crianças do Riacho do Navio e da Mata Sul. Música Música Terra, mais que terra, a vida no ventre produzisse a semente do fruto da nação, O que faz aí parado, tem um todo contemplar, a semente no arado que acaba de brotar, valiosa entre todas, corregada com carinho, alimentando milhares e milhares por esse enorme caminho. Música 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 Ao final do sexto encontro do Sem Terrinha, a coordenação do MST agradeceu a participação e apoio de todas as entidades comprometidas com a luta por reforma agrária e justiça social no Brasil. Eu queria aproveitar novamente para agradecer as companheiras, educadoras e educadores que foram fundamental no debate, na organização desse encontro. Também aproveitar para parabenizar o coletivo estadual do setor de educação, pelo belíssimo encontro e pela bela organização desse encontro. Aproveitarmos também para agradecer e ao mesmo tempo parabenizar os companheiros da Comissão Pastoral da Terra, da CPT e os companheiros do MST pela participação desse encontro. Esse encontro não é do Movimento Sem Terrinha, é do Sem Terrinha e do Sem Tetinho, porque é de todos aqueles que acreditam que é possível nós construir uma pátria diferente. Mas como um sonho de criança, vem sempre a hora de partir. E a gente vai erguer a bandeira, vai, não podemos desistir. E a gente vai erguer a bandeira, vai, erguer a bandeira, vai, nossa terra conseguir. E a gente vai erguer a bandeira, vai, nossa terra conseguir. A CIDADE NO BRASIL